Bom, amores, a aula de hoje de história vai ser sobre as grandes navegações, certo? Presente na página 35 e 36 de vocês, tá? Só pra gente relembrar um ponto importante, todos os conteúdos de história estão seguindo um tempo cronológico, tá? Eles vão se baseando nos fatos anteriores, é uma continuidade, é tipo história que tem vários capítulos, tá? Então, se vocês não entenderem, me perguntem, tirem dúvidas, tá bom? Porque um assunto leva ao outro e isso faz com que vocês possam se embananar ou trocar informações, certo? As principais viagens financiadas por Portugal foram as de Bartolomeu Dias, em 1488, que chegou ao Cabo das Tormentas, hoje conhecido como Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, em 1498, que foi o primeiro a chegar às Índias, e Pedro Álvares Cabral, em 1500, que chegou até o Brasil e depois seguiu viagem para as Índias. As grandes navegações começaram porque Portugal queria descobrir um novo caminho para o Oriente. Assim, teria como comprar seus produtos para comercializá-los na Europa. As rotas terrestres eram dominadas pelos italianos, o que forçou Portugal a procurar uma rota no mar. Caso desse certo, os portugueses teriam muito lucro com o comércio com as Índias. Quanto às viagens financiadas pela Espanha, uma grande descoberta foi a de Colombo, que, embora tivesse pensado que havia chegado às Índias, na verdade chegou ao continente americano. O engano foi descoberto por outro navegador, Américo Vespúcio, cujo nome inspirou chamar o continente de América. Prestem atenção numa coisa nessa imagem. Quando Colombo saiu de Portugal, ele saiu no intuito de chegar às Índias. Até então, ele sempre achou que estava nas Índias. Por isso que ele achava o comércio tão rico lá, porque ele já sabia, ele já tinha informações de que a Índia era um país rico em matérias-primas, certo? Então, ele achava que quando ele chegou no Brasil, eram as Índias, pela grande... a vasta quantidade de matéria-prima, certo? Porém, quem descobriu esse grande engano, ou seja, quem descobriu que eles não estavam na Índia, e sim na América, né, que eles passaram a chamar de América, foi Américo Vespúcio, tá? E aqui nesse mapinha que tem no livro de vocês, tá bom? Deem uma olhadinha depois. Ele mostra as viagens de Cristóvão Colombo e de Pedro Álvares Cabral, certo? O Tratado de Tordesilhas. Em virtude do grande domínio de Portugal e Espanha na navegação, ou seja, no mar, tá? Velejando pelos mares, esses países passaram a disputar a conquista dos territórios descobertos. Eles passaram a brigar pelos territórios que eles estavam descobrindo. Por exemplo, Portugal ia lá, descobria. Só que a Espanha também chegava. Aí dizia que era ela que tinha descoberto. Aí ficava essa briga dos dois, certo? Entretanto, para que não houvesse conflitos de interesses, foi assinado entre esses países um acordo que se chamou o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi assinado no dia 7 de junho de 1494 e determinava uma linha imaginária. Por que linha imaginária? Porque era só na cabeça da gente que tinha essa linha imaginária, tá? Mas os países estavam divididos, tá bom? Que passava a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras descobertas até essa linha seriam dominadas pela Espanha. Aí eu trouxe aqui para vocês entenderem melhor, tá? Aqui é a América do Sul, tá? Onde antigamente só se tinha a América do Sul, não tinha os outros países, né? Depois de um tempo é que começou Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Peru, certo? Antes só era só toda a América do Sul, tá? E essa América do Sul, ela foi dividida. Essa é a chamada de linha imaginária, certo? Que foi feita no acordo do Tratado de Tordesilhas. Toda essa parte rosa aqui do lado direito era de domínio português. Portugal tinha domínio sobre essa área, tá? E a Espanha não poderia entrar nessas terras, não podia pegar nada dessas terras, tá bom? Do lado esquerdo, essa parte meio amarela, meio verde, representa o domínio espanhol. Ou seja, eram as terras da Espanha, tá? Quando os portugueses chegaram às terras brasileiras, Já se sabia que as terras ficariam sob o domínio de Portugal. Ou seja, Portugal era que iria dominar essas terras, tá? Porque encontravam-se antes da linha imaginária. Só que os outros países, como Inglaterra, Holanda e França, Não reconheciam tal acordo. E por isso não o respeitaram. Esses países passaram a ocupar e dominar as terras que Portugal e Espanha achavam que eram suas. Além disso, esses países também passaram a piratear embarcações financiadas por Portugal e Espanha. Como assim, tia Jéssica? Meus amores, esse acordo foi feito entre Espanha e Portugal. O que que acontece? Os outros países, Inglaterra, Holanda e França, Eles não reconheciam esse acordo. Eles não sabiam, não, eles sabiam do acordo, mas eles não estavam de acordo com isso. Eles não aceitavam esse acordo, tá? Por isso, eles não respeitavam essas leis de que o lado esquerdo era domínio espanhol e o lado direito era domínio português, tá? Então, o que eles faziam? Eles ocupavam as terras que pertenciam tanto a Portugal como a Espanha. E também, eles pirateavam embarcações, tá? O que é isso? Eles pagavam um pouquinho a mais pra usar as embarcações de Portugal e de Espanha, mas de forma legal, tá? Bom, amores, qualquer dúvida agora, lá no grupo do WhatsApp.